Um ex-banqueiro suíço foi condenado a seis anos de cadeia, acusado de seduzir e depois chantagear a mulher mais rica da Alemanha. Helgis Garbi, o ex-banqueiro, era descrito como um homem de maneiras impecáveis. E uma lábia também. Frequentava spas de luxo atrás de mulheres como Susanne Klatten, casadas e riquíssimas. Aos 46 anos, mãe de três filhos, herdeira do Império Automotivo BMV, Susanne é a mulher mais rica da Alemanha, dona de mais de 12 bilhões de dólares. Susanne caiu na conversa de Sgarbi, que se apresentava como uma espécie de superagente em áreas de conflito, que ele jamais visitou. Como outras quatro ricaças, foi seduzida por torpedos e bilhetinhos amorosos, a ponto de entregar a Sgarbi 10 milhões de dólares de dinheiro vivo, guardado em caixas de sapato. Sgarbi foi denunciado pela própria Susanne, a polícia alemã, quando pediu 60 milhões de dólares para não divulgar vídeos que fizera de encontros amorosos com ela. O homem, de impecáveis maneiras, não passava de um cafajeste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.